No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo. Tivemos aí uma novidade também lá no jogo contra o Bahia, lá em Salvador, exatamente. O Endel, lembra do Endel, lateral esquerdo? Ele mesmo, ex-lateral do Grêmio, esteve lá na Bahia para acompanhar o Imortal. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar aí o que ele falou também sobre o Grêmio, aí nessa passagem dele ali pelo barradão para acompanhar o Imortal. Antes de começar esse vídeo, quero lembrar para vocês, mano, que querem ganhar aquela graninha. Isso mesmo, é lá na Aposta Ganha. Faça sua fézinha por lá. Lembrando, né, que tem que ter mais de 18 anos, que também você tem que ter responsabilidade, não vai colocar todo o dinheiro que você tem. Bota o dinheirinho ali para tu tentar a sorte e daqui a pouco fazer uma graninha ali na Aposta Ganha. E lembrando que tu te cadastrando no link que está no comentário fixado, tu ganha aí 5 pilas, mano, 5 reais para tu fazer aí a tua fézinha, para tu brincar, beleza? Bora lá então, vai lá, Aposta Ganha, que é confiável e patrocina também o Brasileirão. Pois é, vamos lá, vamos falar então sobre o Wendel, o Wendel que esteve aí na delegação do Grêmio, com a delegação, no treino lá no barradão. Isso mesmo, o atualmente jogador do Porto, o Wendel, que já foi jogador do Grêmio, ex-lateral do Imortal, ele teve aí então no treinamento do Grêmio, lá no barradão, para acompanhar aí o Imortal, lateral esquerdo, que vestiu aí a camisa tricolor em 2013 e 2014. Ele compareceu então no barradão para visitar os seus ex-companheiros de clube. E o atualmente jogador do Porto falou, né, que está de férias e está passando lá em Salvador, e quis passar ali para acompanhar o Grêmio, ao lado da sua família. E ele disse o seguinte, só volto para o Brasil se for para jogar no Grêmio, ou seja, ele só sai da Europa se for para vir para o Grêmio. Ele tem contrato até o final de 2025, desculpa, o final de junho, né, o jogador permanece até o final de junho de 2025. 2025. Então, até lá, o Grêmio ainda pode, né, o Grêmio pode sonhar no retorno do jogador para 2025, quem sabe, né, quem sabe. E ele que tem muita vontade aí de retornar ao Grêmio. E o jogador disse aí um pouquinho sobre se ele trabalharia, disputaria a vaga ali com o Reinaldo neste Grêmio, né, de 2023. Dá uma olhada no que os guris da Copero colocaram, né, conseguiram resgatar aí do Endo, do Juliano Brito aí que fez a pergunta e o Endo respondeu. Dá uma olhada só no que ele falou. O Grêmio é um momento do Grêmio agora também. Gostaria de estar nesse time aí. O Grêmio é super bem entrosado, bem nas compreensões. Gostaria de estar por aí de repente, criticando por aí de repente. Acho que do jeito que o Reinaldo joga, acho que o Reinaldo jogaria certamente. Não, eu gosto de ver o Grêmio sempre que acompanha o Grêmio. Eu sempre tava falando do Grêmio, né, sabe, do staff que quando o Grêmio joga no horário mais cedo, vai me dar um horário mais cedo pra assistir. Então, quando a gente joga um pouco mais tarde, quando a gente vai ficar no carro, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. O jogo passa de novo no jogo, eu vi o negócio, eu assisti o nosso Grêmio. E a maioria dos jogos do Grêmio é o que eu assisti o nosso Grêmio. Então, isso me deixa muito feliz do que eu. O time que eu sou hoje. O time que eu cresci, mas eu sempre gostei do Grêmio. É isso, o Wendel que, obviamente, não nasceu Grêmio, mas se tornou Grêmio. É isso que eu digo, cara, tem muitos jogadores que passam pelo Grêmio e acabam se tornando Grêmio, porque sabe como é o Grêmio, vive o Grêmio e consegue aí saber, né, como é ser Grêmio, o que que é o Grêmio. E, cara, é quase raro um jogador sair daqui e não se tornar Grêmioista, né? Não ter o Grêmio aí como o seu time, porque o Grêmio aí contagia de verdade. Curiçada, deixa o teu like, te inscreve no canal, vai lá na posta da Grêmia, faça a fézinha que tu não vai te arrepender. Te cadastrando, tu já ganha cinco pila pra tu brincar. Valeu, um abraço, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!